Ele teve alguns problemas com o palco e com a segurança do Maracanã e acabou cancelando o show. A Cid esteve conversando com ele e agora você vê entrevista exclusiva. E por motivos técnicos, quebrou, que o palco quebrou, sei lá o que aconteceu, e nós ficamos com um metro e meio para poder montar as nossas aparelhagens todas. E eu achei que nós vamos ver lá, já achando uma grande sem-vergonhice, da nossa parte, o fato de tocar. Bom, nós fomos lá e não conseguimos ver a possibilidade de tocar. Fomos na direção do Hockey in Rio e por muito tempo a gente podia trocar, porque o palco de um dos integrantes do TANUICS é que estava atravancando e ia ser trocado depois. Então a gente foi por uma coisa, não que a pessoa que ia trocar, trocasse antes, que nós trocássemos depois. Mas só que diz que tem uma regra que todo internacional tem que trocar antes, do que depois. Tem que aumentar mais volume, tem que aumentar mais luz, tem tudo mais. Aí depois vocês vêm e vem, os caras têm a maior estrutura, que não dão a estrutura para a gente. Então, o seguinte, a gente está nos notificando agora, infelizmente, vocês viram a felicidade e a alegria que a gente estava à disposição que nós estávamos para fazer o show. A pré-produção e a superprodução que nós fizemos, nós gravamos tudo, o ensaio da mangueira e tudo mais, o mais valido do integrante, da bateria e toda essa equipe, toda aqui, está aqui. Nós vemos a boca do pau, a boca do pau com a cara da Gazeta. E vamos ter que montar para casa. Isso é ridículo, isso é uma denúncia, porque aí, por isso que, ó, Brasilian, do it better. Isso é para todos nós. E não foi só Lobão que cancelou seu show no Rock in Rio. Alceu Valencia também não tocou ontem. Na segunda música, houve um problema com o som. Ele acabou saindo do palco sem fazer show no Maracanã. E aí